Ai que neném fofa, de falda ainda, de falda da Rosinha, o Pingu, a Nina, a Nina parece a filha da Nina, você é a Rosinha nega? Neguinha vem cá que ele tá aqui sujando todo, todas né, mas todo não, olha a Rosa, eu sei, mas ela vai ficar um dia inteiro com ela, mãe é você, eu tô te filmando, planta lá de casa, lá em casa, olha que grande, minha casa sua, minha mãe, minha mamãe, mãe só ria, esse, olha o meu pincher, zero, meu pingolo, minha ninona, é grande né, Nina, ai, minha vira latona, olha a Cristal e eu, olha a Cristal e eu, olha a Cristal você, ó, toda se filmando, é o que eu quero que ela mije aqui na fralda, pra poder, ela, poder, pra poder, pra ela poder, fazer, tremer, 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 Olha o tamanho normal dela, gente. Ela é muito fofa. E o pingo quer... O pingo ia... Cadê? Mostra o desenho da sua falda. É palhaço. Ela vai dormir. Dormindo, né? A Nina lá com o brinquedo do Pingo Olha a Nina com o brinquedo Olha o sofá todo acabado da Nina, gente Tudo acabado, menina Nem tem mais sofá A moto da minha mãe que ela quer vender Ela que vai nanar, né? O Pingo A mãe A jabuticadeira Minha mãe lá Vamos filmar a minha mãe Olha lá minha mãe Mãe, dá tchau Dá um tchau, mãe Isso O Pingo quer sair na... Quer sair no vídeo, filho? Olha ele rasgando a salda Não pode, pingolo Ele quer rasgar essa fralda Mas não vou deixar Ele é irmã É irmã dele, tá? Ela é pincher meia vira lata E ele é pincher zero De raça legítima Ele com o coco que ele achou Negócio da jabuticabeira ali Assim Olha lá, olha lá minha mãe de novo Olha lá na parede Olha o céu, ó Gente, o céu que lindo Olha Olha Aqui, olha Onde a Nina está Ai, olha O quanto estranho Olha isso Tem modo Que o Pingo possa... Liga Ih, minha mãe pegou pra me ligar lá Vem cá, Cricri Fica aqui no colo Que eu não quero parar esse vídeo, não Esse vídeo é muito chique Pode, mãe Olha lá, a água está saindo No meu pé O Pingo com o coco A Cricri, é Modeme Deita aqui, ó Meijou? Não, né? Eu achei... Olha o tamanho dessas patas Olha o tamanho dessas patas Ele não deixa nem meu pé Chegar perto do coco, gente Ai, ai Olha lá Olha a braveza Minha mão Brincadeira 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 那就 química É cristal. Morro. Olha, a Brandy Lee marca original, hein, gente. Olha a fralda. A blusa Brandy Lee, todas elas é de marca original. Olha, olha a pose. Fumando a cabeça aos pés. Pata cruzada agora, hein. Agora a pata... Sem black. Agora a pata cruzadinha, assim. Ela tem vez que fica, tá? Vamos ver se ele agora deixa a gente quebrar. Ele não deixa. Olha a minha sandália de blusoleta antes da parada. Toda quebrada. É essa? É. Meu Deus, tu vai nanar assim, filha, com Torcicolor. Nanar assim, Torcicolor. Nanar. Nanar assim, ó. Agora eu vou tentar. Tentar. O coco. Olha só. Olha só o jeito que eu tenho que tentar pegar. Olha só o coco que ele tava na boca. Olha o tamanho do salto. Por um coco. Pingo. 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 Tu... Tio-tio-tio. Tio-tio-tio. Meu nego, esse ne. Ó a minha mãe. De novo. Mãe. Olha aqui. Olha esse é o vestido. Olha ali, olha ali. Ó a torneira. Filco. Vê se isso tem modo Tem cabimento, gente? Vou pegar uma coisa pra vocês Dar uma olhada na bola Vamos Filha, deita Pode nanar Põe a cabeça na bola Só pra você não ficar com seus colas Vai continuar Vem nanar no colo Pega isso Calma Vamos lavar sua roupa depois Levantado Vai no chão Vai no chão Vai filha Eu sei Que ela quer dormir Filhota Vem colo Vem Nanar aqui Colo de mãe Ó quanto amordida o pingo deu Aonde? Tá deixando aqui Olha a pose, gente Isso que eu vou botar no Facebook Ai, tem que dar dez minutos Dez minutos Fala de filme Ela não tem o capaceteiro Fica me pegando Me põe no quadro Olha a menina O outro com ciúmes A outra com ciúmes A família de cachorros Só faltava mais uma cachorra Duas cachorras aí A chica e ela A chica e ela A bolinha Olha o tolbo Né mãe? É Ó, gente Deu dez minutos E Vinte e um segundos Vinte e dois segundos E vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Nove Trinta